Boa noite, senadora. A senhora protocolou agora há pouco, em plenário, o pedido para a criação de uma comissão externa para acompanhar os recentes casos em terras e anomames em Roraima. Como vai funcionar essa comissão e quais serão os primeiros passos? Olha, primeiramente, o que a gente está acompanhando no Brasil é estarrecedor, é inaceitável, não é? Os nossos povos tradicionais, por garantia constitucional, devem ter a proteção do Estado, do governo federal, das ações. Como estão realmente, constam, na verdade, na Constituição Federal, o governo federal deve assegurar esta proteção. O que nós temos acompanhado nos últimos tempos do Brasil é exatamente uma agressão a esses povos tradicionais. E o caso agora recente dessa criança de 12 anos de idade que é estuprada e depois vem a óbito é algo que realmente é inaceitável, é inadmissível. Então nós precisamos, sobretudo, aprofundar a investigação neste momento. A gente precisa entender o que a Polícia Federal está fazendo, qual o nível de investigação, as ações que estão sendo tomadas para que os culpados, para que aqueles que, na verdade, cometeram esse nível de atrocidade possam ser responsabilizados à altura do que diz realmente a nossa legislação brasileira. Nós teremos essa comissão externa que poderá fazer diligência na região. É bom lembrar que este não é o primeiro caso. Infelizmente, poderá não ser o último caso, se não houver realmente uma ação enérgica. A gente tem recebido, inclusive, informações de assassinatos. Então são várias agressões que realmente têm acontecido em relação aos Yanomamis. E não apenas em relação a essa comunidade especificamente, mas tantas outras aí em relação aos nossos povos tradicionais. Então, nós protocolamos esse pedido, vamos agora montar esta comissão de forma que nós possamos fazer o acompanhamento in loco e também exigir das autoridades competentes as suas responsabilidades e as suas no sentido de aprofundar a investigação e naturalmente trazer a proteção dos nossos povos indígenas. Muito obrigado, senadora. Eu que agradeço. Boa noite.